Boa noite, Débora. Boa noite, Zeca. Boa noite. Boa noite, um pouquinho mais rápido. Boa noite. Eu sou o Zeca e sou muito feliz por tê-los aqui. Eu sou a Débora e também estou muito feliz porque vocês estão aqui. Esta é a nona amostra de arte espírita de Rumenau com o tema O Seu Céu Interior em alusão aos 150 anos da publicação do Céu e Inferno por Allan Kardec. Sendo que este evento é promoção da 4ª União Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense. Nesta noitada cultural espírita, teremos música, esquetes teatrais, vídeos e declamações de poesias. Tivemos agora há pouco a apresentação de nosso convidado especial, Moacir Camargo, que veio especialmente de São Paulo para a nossa nona amostra de arte espírita de Rumenau. Também o grupo vocal Branca Flor, que vim de homenagem a Branca Flor, mãe de Dona Leda do Cefac. Essas crianças são maravilhosas, né? Como diz bem nossa coordenadora do grupo, Raquel Pasta. Bem, o papo está legal, mas fomos convidados para apresentar as próximas atrações da nona amostra de arte espírita. É verdade. Zeca, você sabia que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade? Sim, e como se é a fé raciocinada, não é mesmo dela? É isso, Zeca. Por isso, a reencarnação é para mim uma realidade. Sim, não basta acreditar simplesmente. É preciso ter fé consistente em Deus, que nos dá tantas oportunidades de reencarnação para chegarmos à perfeição. Então, por que chorar se podemos sorrir? É verdade. A vida sorri para todos nós. Vamos agradecer a Deus por nos dar tanto amor a cada dia que nasce. E agora, vamos para a execução de duas músicas. Primeira música, Voo. Grupo Una, Unidos na Arte. Músicos, André Luiz ao violão, Luiz Henrique à bateria e Rodrigo Severo à guitarra. Canta, André Luiz. Segunda música, A Vista do Sorriso. Músicos, Gil do Barbosa ao violão, Fausto ao cavaquinho, Fabrício Marcel, Emerson Boa e a Mesa Amélia Percussão. Canta, Aran Basta. Canta, Aran Basta. A CIDADE NO BRASIL